Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dizer três coisas que você não deve fazer pra você continuar com o dente branco. Às vezes a gente foca em falar de coisas que a gente deve fazer pra ficar com o dente branco, mas a gente esquece de falar de coisas que a gente não deve fazer pra não amarelar os dentes. No caso, coisas que a gente não deve fazer pra continuar com os dentes brancos ou pra manter os dentes brancos. Porque de nada adianta você gastar dinheiro fazendo clareamento, qualquer outro tipo, seja o clareamento em casa ou o clareamento a laser, se você continuar fazendo essas coisas que eu vou falar aqui. De nada vai adiantar, você rapidinho vai perder todo esse procedimento que você fez, tanto o seu tempo quanto o dinheiro. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, você já curte o vídeo logo, pra me dar uma moral, porque, né, se eu deixar pra falar no final eu vou esquecer. E você também vai esquecer de curtir. Então já senta o dedo aí no joinha e bora lá. Primeira coisa, evitar tomar antibiótico com frequência. Além deles afetarem diretamente a coloração do nosso dente, ele também afeta a formação do nosso dente. Se você ainda tem algum dente de leite aí mesmo, que é melhor você evitar. Eu tive pessoas próximas, na verdade, dois primos meus, que, assim, eles tiveram a dentição completamente comprometida por causa da quantidade de antibiótico que eles tiveram que tomar. E aí, por isso que eu sei disso desde cedo. Então, desde muito novo, eu sempre evitava tomar antibiótico. E aí, geralmente, quando eu ia no médico com minha mãe e o médico receitava algum antibiótico, eu sempre perguntava se eu não tinha uma outra opção. E aí você imagina um médico ouvir uma criança perguntando se não tem outra opção no lugar do antibiótico. Mas isso se chama trauma. A dentição desses primos que eu falei aqui eram bem ruins. Então, assim, eu ficava bem traumatizado com aquilo. Então eu sempre pedia pra ter uma outra alternativa. E aí, eu não tô dizendo aqui que não é pra você tomar remédio. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, quando o médico te receitar, você perguntar se eu não tenho uma outra opção ou qual é o menor tempo possível que você pode tomar o antibiótico. Segunda coisa que você não deve fazer é tomar refrigerante e café com muita frequência. O refrigerante, ele não faz muito bem pra saúde. Porque além da quantidade de corante que ele tem, a quantidade de açúcar, então não é legal você consumir o refrigerante com muita quantidade. Porque, né, além de amarelar os seus dentes, ele vai fazer mal à sua saúde também. Então, é interessante você tentar reduzir ao máximo. De repente, sei lá, tomar uma ou duas vezes por semana. Tomar só no final de semana. Então, você tentar dar essa regularizada aí. E aí, se você não conseguir diminuir o consumo, é você tentar sempre fazer o consumo, né, sempre que você for tomar o refrigerante. Você tomar com canudo e você tentar escovar o dente logo depois que você tomou. Porque isso vai ajudar ali não ficar muito tempo aquela substância no teu dente e ir amarelando. Já o café não tem esse lance de fazer mal à saúde como o refrigerante faz. Mas o café também, ele amarela os dentes. E aí, eu sei que tem uma galera aí que é viciada em café. Que se não toma pelo menos um golinho de café de manhã, fica com dor de cabeça o resto do dia. Eu conheço várias pessoas assim. Se você é viciado em café, me conta aqui nos comentários se você é um café lover. Ou viciado em café, enfim. Me diz aqui nos comentários. Como eu sei que tem a galera que não consegue ficar sem café e também o café não faz mal à saúde, a sugestão que eu dou é você tomar o café e logo depois você escovar o dente. Porque isso vai ajudar você não ficar ali com muito tempo o café, né, o resíduo de café na tua boca. E isso vai amarelar o seu dente. Terceira coisa, não escovar os dentes depois das refeições. Isso aqui é básico, né? Mas além de você ficar com bafo, você pode escurecer, amarelar os seus dentes. Porque alguns alimentos, eles têm uma substância chamada caroteno, que é um antioxidante natural. E eles ajudam a amarelar o dente. E esse caroteno, ele é tão comum em alimentos que... Ó, cenoura tem caroteno, tomate também tem. Então, assim, vários alimentos que a gente costuma consumir no dia a dia tem essa substância. Então, a regra básica é almoçou, jantou, lanchou, tomou café, enfim. Comer alguma coisa. Se você tem oportunidade, já escova o dente. Leva a pasta de dente, a escova de dente na mochila, pra onde você estiver, pra você sempre dar uma parada e escovar o dente. Como quem já é inscrito aqui no canal há um tempo sabe, eu fiz clareamento. Eu costumo fazer clareamento nos dentes de dois em dois anos. E aí, quando eu chego... Até o vídeo que tem aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui, vocês vão ver que a dentista lá vai falar. A rapidez que o meu dente clareia e a quantidade de sessões que eu tenho que fazer é muito menor do que as outras pessoas costumam fazer. Porque, como eu não costumo tomar refrigerante, eu não tomo café com muita frequência. Eu tomo refrigerante, mas também não é com muita frequência. Costumo sempre escovar o dente. Eu sou até neurótico com esse lance de escovar o dente. Pra ter noção, eu tenho andado com aqueles enxagantes bucais porque eu tava tendo retração de gengiva de tanto que eu tava escovando o dente. Mas aí já é probleminha mental meu. Então, não precisa ser neurótico assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que ter esse tipo de cuidado é tão importante quanto você gastar o dinheiro e o seu tempo fazendo um clareamento. Porque, senão, você vai gastar o seu dinheiro e o seu tempo e logo, logo, o seu dente vai voltar a ficar amarelo. E aí, é interessante você pegar todas essas três dicas que eu falei aqui. Existem outras coisas que eu faço também pra não deixar o dente ficar amarelo. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo, falo as outras coisas. É só deixar aqui nos comentários. Me diz aí, você já fez clareamento? O que você achou? Você teve muita sensibilidade? Não teve? O que que... Qual cuidado que você costuma ter com o seu dente? Me conta aqui nos comentários. E se tiver outro tipo de vídeo que vocês queiram que eu fale aqui sobre cuidado pessoal, pode deixar aqui nos comentários que eu tô de olho e aí eu vou gravar esses vídeos aqui no canal, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo dente branco. O comentário de vocês é muito importante pra mim. Fora que eu vou saber que vocês assistiram até o final, que isso também é muito importante pra conseguir rankear os vídeos aqui no YouTube, beleza? Então, me dá essa moral aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!